Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei qual a hora que você vai assistir esse vídeo, mas seja bem-vindo ao Festival Aldir Blanc. Por aqui tem passado vários artistas, vários nomes da nossa cidade, cantores, violonistas, guitarristas, bateristas, contrabaixistas, todos vêm a mostrar um pouco do seu talento. Essa lei Aldir Blanc, que se tornou nesse festival no qual estou participando, veio para socorrer nós músicos, que passamos um, desculpe a expressão, mas um perrengue nessa época de pandemia. Então essa lei veio para dar um suspiro para nós. E está sendo muito interessante porque juntou todos os músicos, pelo menos aqui na nossa cidade, juntou todos os músicos numa só voz, num só grito. E isso está sendo incrível, incrível mesmo. Ver todos os músicos empenhados, um ajudando o outro, para desempenhar um brilhante espetáculo aqui. Então ainda não acabou. Eu sou apenas um dos que estão apresentando. Tem muitos, muitos. Mas eu, Fernando Andrade, preciso do seu like. Compartilhe, manda para todo mundo, porque nós temos, quanto mais compartilhamento, melhor é para nós aqui músicos. Então compartilhe, dê seu like, tá bom? Porque eu preciso, tá certo? Então, para começar o meu show, eu vou fazer uma volta nas músicas que eu gosto. E essas músicas que eu gosto, elas, tanto vai para o lado religioso, pois católico que sou, gosto muito de cantar música religiosa. MPB, se der tempo, sertanejo e internacional. Então vou começar, louvando a Deus, a Nossa Senhora, para abençoar essa live de hoje. Tá bom? Vamos lá. Com os olhos em uma direção E a voz doce me faz pensar Por que sou tão inquieto assim Não entendo Não entendo Por que não te aceitar Se és puro amor E puro amor Se entregou a Deus E me faz pensar Por que vivo fugindo assim Quero que envolva-me Em sua aurora Minha Senhora Quero cantar Sua vitória Nossa Senhora Mãe de Jesus Tão pouco tem Tão pouco tem Falado em ti Mas eu te peço Mas eu te peço Mas eu te peço Mãe Rogai por mim Quero que envolva-me Em sua aurora Em sua aurora Em sua aurora Minha Senhora Quero cantar Sua vitória Nossa Senhora Mãe de Jesus Mãe de Jesus Mãe de Jesus Jesus Mãe de Jesus Fantástica Fantástica Mas Vou cantar uma aqui Que vem na minha memória Desculpe vocês Mas eu sou meio louco assim Montei um repertório Tá aqui bonitinho Aqui na minha pasta Só que eu sou meio doido Vem que eu cantei E veio uma na cabeça aqui Eu serei obrigado a cantar Se eu errar Faz tempo que eu não canto essa música Mas Vamos lá Live ao vivo Tem que ser assim Beleza Vou até distanciar Esse microfone aqui Porque É um pouquinho alto Vamos lá Pelo Senhor Marjamos em seu exército Poderoso é Sua glória Será vista em toda a terra Vamos cantar O canto da vitória Glória a Deus Vencemos a batalha E toda a arma Contra nós Pedecerá O nosso general É Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo Nos existirá Pelo Messias Marchando sim Em suas mãos A chave Da vitória Que nos resta Possuir A terra Prometida Vamos cantar O canto da vitória Glória a Deus Vencemos a batalha E toda a arma Contra nós Vencemos a batalha Vencemos a batalha O nosso general É Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo Nos existirá Nenhum inimigo Nos existirá Nenhum inimigo Nos existirá Se besta deu até um suador Vou até tomar um gole lá aqui Porque senão não dá não Tem que molhar, como diz o outro Tem que molhar o paladar Bom Agora que já ouviu meu Deus Já cantei uma musiquinha pra minha mãezinha Então agora vamos começar Com um pouco de MPB Eu acho que vocês gostam Tenho quase certeza disso Essa é boa Tenho certeza que vocês gostam Esquecer Quanto vale o homem para amar você Minha profissão é suja e vulgar Quero um pagamento para me deitar E junto com você Estrangular meu vício Dê-me seu amor Que dele eu não preciso Oh 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 Oh, baby Nossa relação acaba-se assim Como um caramelo que chegasse ao fim Na boca vermelha de uma dama louca Pague meu dinheiro e vista a sua roupa Deixe a porta aberta quando for saindo Você vai chorando, eu fico aqui sorrindo E conta pras amigas que tudo foi mal Nada me preocupa de um marginal Oh, baby Nossa relação acaba-se assim Como um caramelo que chegasse ao fim Na boca vermelha de uma dama louca Pague meu dinheiro e vista a sua roupa E deixe a porta aberta quando for saindo Você vai chorando, eu fico aqui sorrindo E conta pras amigas que tudo foi mal Nada me preocupa de um marginal Oh, baby É ou não é uma música top demais? Você tá doido? A gente fica escutando essas músicas assim, fica cantando, fica na viagem Lembrando daquela aglomeração nos barzinhos cantando Que coisa boa Bom Nossa viagem agora Como eu tenho um tempo muito A gente pensa que é grande, mas não é, tá gente? Não é muito grande Então eu vou agora mudar toda a estratégia de novo da live Porque tem que ser assim Então eu vou lá pro meu amigo Raul Seixas Raulzito Tá? Vamos lá Plantei um sítio no sertão de Piritiba Dois pés de Guataíba Caju, Manicajá Peguei na enxada com um pé com um gatingueiro Fiz nascer um potefogo Pra ver como é que tá Tem abacate, genipapo, bananeira Milho, verde, macaxeira Como diz o Ceará Cebola, coentro Angu, feijão de borda Vinte porcos na engorda Até o gado no currar Com muita raça, fiz tudo aqui sozinho Vem o pé de passarinho Vem a terra semear Agora veja o cumpade, a safadeza Começou a maladeza Todo bicho vem pra cá No planto capinguiné Da mãe anda amarrado Tô virado e não vi Eu tô repado e é por você Tá vendo tudo E fica aí parado Com essa cara de rã De viu que é tinguele Do planto capinguiné Da mãe anda amarrado Eu tô virado e não sei lá Tô repado e é por você Tá vendo tudo E fica aí parado Com essa cara de rã De viu que é tinguele É Sussuarã Só fez perversidade Bardal foi pra cidade Piro a minha saquen Nuna raposa Só vive na má cidade Me faça caridade Se vive pelo pé Sago e trepado no pé Da goiabeira Saringueira Macaxeira Tem o pé Tamando o ar Minhas galinhas Já não ficam mais paradas E o galo de madrugada Tem medo de cantar No planto capinguiné Pra mãe anda amarrado Eu tô virado e não Eu tô repado e é por você Tá vendo tudo E fica aí parado Com essa cara de rã Que viu que é tinguele No planto capinguiné Pra mãe anda amarrado Tô virado e não Eu tô repado e é por você Tá vendo tudo E fica aí parado Com essa cara de Sei lá Que viu É ou não é uma música boa? Diz aí Eu tava esquecendo Eu não sei qual a câmera Que eu tô aqui Então eu vou ficar olhando Pra todas elas ao mesmo tempo Porque o negócio é assim Por favor, gente Pega ali Coloca Coloca assim, ó Tem uma mãozinha assim, ó Você vai lá e clica nela Curte lá Curte lá o nosso vídeo Tá? Esses likes serão muito bons Pra nós Tá? Principalmente pra mim Por favor Dá uma clicadinha lá Curte lá Compartilha com os amigos Tá? Dentro da sua casa Pode tomar aquela cervejinha Lógico Estão lá Escutando uma live dessa Né? Curtindo a musiquinha Tomando a cervejinha E curtindo e compartilhando Tá? Festival Aldir Blanc Guarde isso Que eu tenho certeza Que esse não vai ser Um único, tá? Então vamos lá Eu já fui Por Raul Seixas Eu já fui Para o Zé Ramalho Já cantei música religiosa Agora vamos para Fagner Quando penso em você Feche os olhos De saudade Tenho tido Muita coisa Menos a felicidade Menos a felicidade Correm os meus dedos longos Em versos tristes Que vendo Nem aquilo a que eu me entrego Já me traz contentamento Pode ser Pode ser até amanhã Cedo, claro, feito o dia Mas nada do que me dizem Me faz sentir alegria Eu só queria ter no mato Com gosto de framboesa Com gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Que ainda sou bem moço Pra tanta tristeza E deixando de cor Cuidamos da vida Pois se não chega a morte Ou coisa parecida Nos arrastamos Sem ter visto a vida Eu só queria ter no mato Com gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Que ainda sou bem moço Pra tanta tristeza E deixando de cor Cuidamos da vida Pois se não chega a morte Ou coisa parecida Nos arrastamos Sem ter visto a vida É pau, é pedra É o fim do caminho É o resto do tudo Tudo o caminho São as águas do mar Isso aí Bom Que maluco eu caso Então por favor Venha fazer Com companhia aqui Minha esposa Esse homem Quer casar comigo mesmo Hein gente Hã? Você quer casar comigo? Eu caso Você vai dizer sim? É São 20 anos Né gente? Festival Aldir Blanc Um grande projeto nosso Que nós ganhamos Com o nosso município Com o projeto nacional Isso é muito bom Pra nós musicistas Então vamos lá Chamei minha digníssima Pra me ajudar a cantar Uma música que As pessoas dos bastidores aqui Eu vi que gostam muito Então E eu sei que vocês também gostam Então Chão de Giz Vamos lá Chão de Giz Eu desço dessa solidão Espalho coisas Sobre o chão de Giz A menos devaneio os tolos A me torturar Fotografias recortadas Em jornais e folhas A me útil Eu vou te jogar Num pano de guardar Confetes Eu vou te jogar Num pano de guardar Confetes Disparo balas de canhão É inútil É inútil Pois existe o cão de si Há tantas violetas Minhas velhas Sem o colibre Queria usar Quem sabe Uma camisa de força Ou de Vênus Ou de Vênus Mas não vou gozar Agora eu pego um caminhão Na lona Vou ao nocaute Outra vez Pra sempre Foi acorrentado No seu calcanhar No seu calcanhar Meus vinte anos De boy That's Robert, baby Floyd explica Não vou me sujar Fumando apenas um cigarro Nem vou te beijar Gastando assim o meu batom Quanto ao pano dos confetes Já passou meu carnaval Isto explica Por que o sexo É assunto popular No mais Estou indo e mora Baby, baby No mais E mora Baby, baby No mais Estou indo e mora Baby, baby No mais Sim E mora Sim Cângera E mora Em Opa! Coisa boa! Você não está com saudade de cantar nos bazinhos, não? Ah, eu estou. Hã? Muita saudade, né? Então, vamos lá. Então vamos cantar, então. E vai um boleirinho para quem gosta. Nem o sol, nem o mar, nem o brilho das estrelas. Tudo isso não tem valor sem ter você. Sem você, nem o som da mais linda melodia. Nem os versos desta canção irão valer. Nem o perfume de todas as rosas é igual a doce presença do seu amor. O amor estava aqui, mas eu nunca saberia do que um dia se revelou quando te vi. Nem o som, nem o mar, nem o brilho das estrelas. Nem o verso desta canção irão valer. Nem o perfume de todas as rosas é igual a doce presença do seu amor. O amor estava aqui, mas eu nunca saberia do que um dia se revelou quando te vi. O amor estava aqui, mas eu nunca saberia do que um dia se revelou quando te vi. Muito obrigada, marido. De nada, esposa. Bom, eu tenho um pouco de tempo ainda, então, deixa eu pegar meu violão, vou colocar aqui do lado. Cai não, meu filho, pelo amor de Deus. Para variar, né? Eu cantei música religiosa, eu cantei MPB, então agora eu vou mudar radicalmente. Eu vou cantar uma música lírica para vocês. Vou cantar uma música de Andrea Bocelli. Se chama-se Rapizódia. Tá bom? Eu ofereço a todos os italianos da nossa cidade cristalina, Dona Nilda e etc. Todas as pessoas que eu conheço que são italianas, são descendentes de italianos. Minha esposa também é, Milani. Então, eu ofereço a todos os italianos, os imigrantes dentro do nosso país. Minha esposa. 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 Amém. 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 Vá. Vê solenir. E. Dá. Rápido a ti. Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL